e beleza a gente tá com mais um unboxing aqui finalmente chegou e é fora do comum isso aqui a dica que eu já deixei aqui pelo título do vídeo você já deve saber o que é né pirateiro não tem vez aqui nesse canal aqui é coisa de nintendo de fato eu não sei eu tô com tanto receio de abrir isso aqui e tem um braço que eu posso ver por aqui beleza eu vou usar a mão pelo resto eu consigo ah que bom mandando uma outra caixa claro que tem que ir mega protegido já já se saberá o porquê certo temos aqui não sai a parte do bolho ainda bem essa é a melhor avaliação que eu vou dar de todo bom tira a caixa para mim e é grande o bicho Finalmente eu consegui a edição de 30 anos de Fire Emblem Shadow Dragon pela primeira vez aí eu sei que as pessoas pedem tradução dos jogos da Nintendo português mas esse jogo só tinha em japonês não dá para jogar ele a não ser que se soubesse japonês vou ficar se traduzindo né outra coisa também é que ele teve um período para ser vendido né então se você tentar procurar ele não é choque para comprar digitalmente você não consegue mais né teve um período a Nintendo acha maravilhoso botar as coisas por tempo limitado assim né enfim não faz sentido nenhum para mim mostrar caixa de lado aqui atrás nossa não é para quem não conhece né eu vou apenas ler já o que tá aqui né na letra pequena mas tem um jogo aqui tem um livro né com a arte do jogo tem um case de de que lembra né o Nintendinho né o NES enfim eu vou mostrar e tem um pôster também aqui eu vou mostrar tudo o que tem aqui dentro né está lacrado tá bom que já tô registrando aqui também a lateral cara tem noção de quão difícil eu consegui isso aqui nossa nossa eu normalmente não abro não abro assim tem gente que abre por cima normalmente não abro isso aqui isso aqui fica feio depois normalmente eu abro aqui pela parte de baixo né e passa a tesoura bem de leve e aqui pronto e aí e aí e aí e aí e aí o meu deus o livro se eu não me engano ele tem mais de 200 páginas de arte vamos lá nossa tá aqui finalmente caramba nossa pesado meu deus do céu aqui tá Fire Emblem Shadow Dragon The Blade of Light esse aqui é o primeiro Fire Emblem que você tem né enfim na franquinha Fire Emblem né esse camaradinho que você tá vendo shortinho aqui ó a Nintendo tem ele assim hoje né mas olha o shortinho dele aqui na época tem aqui o post da Nintendo Power né obviamente eu não vou colocar isso aqui na parede do quarto olhando pelo lado de dentro né Counselor's Corner né se você precisasse de ajuda né enfim a Nintendo Power não sei se é todo mundo no Brasil que conhece mas enfim olha só né eu devo recrutar Samson ou Aaron né então tem várias informações aqui né o selo Seal of Quality da Nintendo The Source for Nest Plays Stray from the Pro vou deixar o posto aí do lado aqui vamos pegar aqui essa aí nossa caramba meu deus tá pesado isso aqui vamos abrir nossa tem mais coisas ah esse aqui é tipo um papelão esse aqui é o Full Game Download né que eu vou pegar o jogo e obviamente tem que raspar isso aqui para poder pegar o código e mesmo que eu tivesse mostrado obviamente você postar esse vídeo depois de baixar né mas aqui é o código esse é o único problema dessa edição né Nintendo novamente poderia não sei se ela não quis gastar cartucho com isso mas obviamente poderia para essa edição esse é um problema ter feito cartucho mas fica vinculado na sua conta da eShop olha o mapa os personagens aqui eu não vou falar muito sobre eles se você ainda não jogou caramba que legal caramba que legal cadê o manual nossa saudade manual hein manual lei revista velha os controles fala das informações que você tem na tela o menu principal enfim nossa deixar aqui caramba olha isso eu preferiria nintendo cartucho mas isso aqui é muito legal também né para quem não conhece não modelo que você tem de um cartucho aqui certo nossa muito bacana caramba vou botar aqui dentro de novo e eu vou pegar por último mas não menos importante puxar de lado aqui o livro vamos olhar rapidinho o livro medo se eu tenho um medo até tremer aqui e abrir só aqui tinha um cara no período da pandemia curiosidade chamado lamar wilson ele abriu os amigos destruindo as caixas ele ficou famoso né enfim vendeu coisa da nintendo inclusive mas é uma parada que eu não faria nunca caramba que lindo olha isso vamos abrir legacy of arcnia at first there were jorge dragon falkion sword and fire emblem vou só passar rápido que é muita coisa olha a arte caramba esse cara aqui se você encontrar ele no mapa fuja ele vai te matar muito bom meu favorito nossa caramba meu deus cara vou postar mais fotos em minhas redes sociais era só para mostrar o vídeo deste unboxing aqui tá e ficamos por aqui eu vou baixar o jogo agora quem me tem adicionado vai ver aí que eu vou estar jogando fire emblem esse aqui sou eu finalmente com a minha edição de fire emblem é uma grande pena que a nintendo ela não tenha dado o cartucho né do jogo mas é indispensável para quem gosta é indispensável para quem tem interesse né não é um item que você encontra fácil por aí mas é um item que eu estou feliz em compartilhar com quem está assistindo aqui com quem coleciona com quem compra jogo né com quem consegue as coisas de maneira correta de maneira justa tá bom espero que vocês tenham gostado do vídeo aí até a próxima vai ter mais unboxing ainda pela frente beleza see you next time bye bye e está aqui como eu falei né o código né fire emblem shadow dragon blade of light está pedindo para confirmar o resgate linguagem própria violência fantasiosa vamos resgatar eu que agradeço até mais download já deve ter começado e aqui está e é isso agora vamos jogar e aí 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 e aí